Eu fico achando e pensando no aspecto ruedano que o Mauro falou, esse é um ponto que falta para os clubes brasileiros amarrarem bem com os seus treinadores estrangeiros, porque o Rueda saiu estranho do Flamengo, o Osório saiu estranho do São Paulo, o Paton saiu estranho do São Paulo e o Jesus pode sair estranho do Flamengo, porque não tem uma clareza nos contratos, nas situações, então isso aí não está muito bom até agora. E o São Paulo saiu estranho do Santos também, embora tenha cumprido o contrato. Isso falta amarrar. E aí eu pego assim, eu acho que o torcedor do Flamengo, particularmente, o que está acontecendo hoje é uma sacanagem. Eu observo a reação dos caras nas redes sociais porque o torcedor do Flamengo se iludiu da seguinte forma, quando Jesus volta para o Brasil de máscara e começa todo o trabalho e renova o contrato para o Flamengo, aquele dia deu para perceber que era uma sensação de alívio entre os rubros negros, uma sensação assim, ah, o cara renovou, ah, é por um ano só, vai invadir a outra temporada, não importa, ele renovou, que era a grande preocupação. Mas essa renovação, no final das contas, não adiantou para os caras terem uma semana de sossego. Porque hoje está claro, o torcedor do Flamengo trocaria o título do Carioquinha, como diz o Gilka, pela permanência do Jesus. Mas ele trocaria vários jogadores do Flamengo pela permanência do Jesus. Só que o Jesus inteiro, o Jesus com aquela verve toda. E aí a gente está vendo que essa situação está longe de ser resolvida e tumultua a cabeça do torcedor do Flamengo. Ah, não vai ter resposta até a decisão do estadual na quarta-feira? Não vai ter resposta. Mas já está prejudicando tudo. E aí, assim, eu acho que nessa pausa entre o final do estadual e o início do brasileiro, talvez o Flamengo vai começar uma outra era. E a gente, eu não sei vocês, não dá para a gente... Ah, é claro que o Flamengo é muito maior que o Jorge Jesus. Não tem comparação. Óbvio. Como qualquer time maior que o treinador ou os seus jogadores. Mas para arrumar um treinador bom para suceder o Jesus, não é simples. Eu acho que não tem nenhum brasileiro nessa condição atual. e estrangeiros com essas características peculiares, com o fator língua e tudo mais, também não são tantos aqui em profusão. Acho muito difícil substituir o Jesus. Tem um dado adicional, né, Arnaldo? A eventual ida do Jorge Jesus, pelo que se diz, pode significar também a tentativa de levar três jogadores do Flamengo ou o Benfica. Não sei também se o Benfica tem essa bala toda para a situação em que está. Mas fala-se em Everton Ribeiro, em Gerson, em Mourinho Henrique. Isso tudo, evidentemente... Se isso, de fato, é verdade, se isso está sendo conversado, isso também é um fator que deixa todas as cabeças meio... Enfim, fora do ar. Agora, eu gostei da sua... Não conseguem pagar o Pedrinho, Júlio. É, não, sim. Não pagam o Pedrinho, vai contratar Ribeiro, Gerson, então vai chegar um sheik árabe em Lisboa, né? Pois é, pois é. E o sheik, o Kassel, aquele lá dos direitos humanos, né? Ao contrário, o Mohamed do Salma, o saudito, aparecer de repente em Lisboa, aí pode ser. Porque aí vai jorrar petróleo e dinheiro lá em Portugal. Tchau. Uau.